Sim, o skinboard, cara, é uma modalidade, assim, que eu acho que já é muito difundida pelo mundo todo, né? Na verdade, eu tenho, assim, uma teoria própria minha de que tem as histórias já onde começou o skinboard, qual época que foi e tal, mas eu acho que é uma brincadeira meio que aconteceu espontaneamente no mundo todo, provavelmente até antes do que a gente pensava, né? Porque a água e as pessoas entrando no mar, a gente sabe que já existe há mó tempão. E as pessoas, e pegar um pedaço de madeira, né? Qualquer instrumento que deslize ali na beira d'água é uma coisa que eu já vi, que é quase que natural, assim, do ser humano pra se entreter. Eu já vi nos lugares mais diversos do mundo, né? Já viajei pra África, eu vi histórias lá. Recentemente fui pra Pororoca, no norte do país, aqui no Brasil. Gente falando que, ah, já vi gente fazendo aqui, de brincadeira, na margem do Rio. E também vários outros países, assim, que eu viajei, sempre tem um cara que fala, não, já vi gente fazendo isso aí há quase 100 anos atrás, sei lá o quê. Então, eu acredito, assim, que é muito mais antigo até do que a gente imagina. E hoje em dia, né, com o mundo, assim, globalizado, ficou muito mais fácil dessas comunidades se unirem. E aí, como você falou, tem várias, algumas vertentes, assim, do skimboard, né? Eu comecei com 6 anos de idade, agora eu tô com 25. E na época era pranchinha de madeira ainda. Já haviam as pranchas de fibra, mas eu nem sabia disso. E aí conheci o skimboard como aquela brincadeira das pranchinhas de madeira, que era uma febre ali na Zona Sul naquela época. Todo mundo deslizando pela areia e tal, mas só isso, né? E mesmo naquela época já existiam pessoas que tinham as pranchas de fibra, já estavam levando o esporte para outro nível, muito inspirado na cena que estava rolando lá na Califórnia. Que é o centro, a Califórnia. É, a Califórnia é o... O que o North Shore ali é para o surf, né? A Califórnia ali, Laguna Beach, é para o skimboard. É exatamente isso. Tem as histórias de que o esporte começou lá. Eu tenho minhas dúvidas, né? Eu acredito que é muito antes em outros lugares ou até mesmo na Califórnia. É que é uma coisa natural, né? Mas ali na Califórnia é que verdadeiramente rolou essa transição, assim, de ser uma pranchinha de deslizar para as pranchas, os equipamentos mais sofisticados, com fibra e tal. E algumas pessoas foram ali grandes nomes que começaram a pegar as ondas, ao invés de só deslizar pela areia e dar, sei lá, saltos mortais. Mas, pessoal, por aquela área ser muito área de short break, né? Quebra-coco. As pessoas perceberam que, pô, com essa prancha aqui dá para a gente não só deslizar, dá para a gente vir em alta velocidade, vir contra a onda, dar uma rasgada e voltar surfando para a beira. Mandar aéreos, mandar manobras do skate também. E aí que o esporte foi se difundindo mais. Isso aí a gente está falando da década aí de... 70, 80, exatamente. Que...